Eu te vejo, logo me lembro, primeiro dia em que eu te vi Foi numa noite linda, como esta noite que está sendo aqui Veja só, olha agora, nós dois aqui Eu olhando pra você E é com satisfação que te ofereço essa linda canção Hoje o sol já brilhou, brilhou para ti Hoje a luz está tão linda como eu te vi Mas já é tarde, eu já me despedi Só sei que eu nunca mais terei a ti Muitos anos vão passando, eu não te vejo Estou sozinho me recordando Do dia em que eu te encontrei E das palavras que não falei Nos caminhos dessa vida sinto vazio Estou esperando por você Eu sei que é ilusão Sinto uma dor dentro do coração Eu te peço, eu suplico